Muito bem, que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou chegando aqui nessa oportunidade, né, para deixar uma palavra a todos vocês. Eu estou aqui em mais um lugar privilegiado, né, eu estou na igreja de Maria Madalena, que é aqui no intermediário do Monte das Oliveiras. E eu vim aqui para te mostrar exatamente a visão que Jesus teve quando ele subiu aqui nessa parte desse monte, e daqui, de onde eu estou, ele olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto aos seus pintinhos, mas tu não quisestes. E chorou sobre a cidade. E é exatamente daqui desse lugar que nós estamos, que ele olhou para Jerusalém e disse essas palavras. E eu vou mostrar para você, em poucas palavras, da minha participação. Na realidade, eu já estou me deslocando, né, de Jerusalém para Tel Aviv. Vou passar o dia, né, o período, até a noite, fazendo gravações e gravando documentários em Tel Aviv, em Jaffa, em Nhafa, né, em Nhafo e várias outras cidades, ali da região do próximo aeroporto. E depois nós já vamos estar de volta para o Brasil. Mas é aqui, ó, dá uma olhada. Olha lá. Ele estava aqui nessa posição, e ele olhou, né, o templo estava ali onde está a mesquita de Aláxia. Ele olhou, você pode ver que ali está a mesquita de Aláxia, né, o domo da rocha, e ao lado a porta dourada. É isso mesmo. Você está vendo a mesquita e a porta dourada. E foi nessa posição de frente da porta dourada, né, onde dava todo o espaço do templo, que ele olhou e disse, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto aos seus pintinhos e tu não quiseste. E aí começou a decretar a sentença de que Jerusalém sofreria, choraria, e realmente isso aconteceu, porque 70 anos após a sua morte e ressurreição, a cidade foi tomada e aconteceu toda a problemática que até hoje ainda reflete que foi a destruição do templo, a destruição de tantas coisas que aconteceu que até hoje não foram reconstruídas. Então foi daqui, desse lugar, que Jesus proferiu essas palavras olhando para Jerusalém. E é daqui que eu quero pedir para você se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo, porque nós estamos aqui apresentando esse lugar e eu já vou fazer uma oração. Eu já vou fazer uma oração apresentando a Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui, eu vou descer aqui na parte de baixo para eu te mostrar essa igreja que nós estamos, que é uma igreja muito conhecida, muito conhecida por imagens, né? Esse lugar que nós estamos aqui é muito conhecido, que ao lado tem um cemitério, né? E eu vou te apresentar essa igreja. Deixa eu ver uma posição melhor. Olha o sino tocando. Deixa eu ver uma posição melhor aqui para eu te mostrar. Essa igreja aqui. Você lembra dessa imagem? Quando a gente olha lá do alto Monte Sião, quando nós olhamos do topo da casa de Davi, e a gente vê essa igreja com várias cúpulas de ouro, é exatamente essa igreja aqui, conhecida como a igreja de Maria Magdala, essa é Maria Magdalena. Um lugar muito tranquilo aqui onde nós estamos, bastante verde, bastante pássaros aqui. E a minha participação é breve, já estou para concluir, mas eu não poderia voltar para o Brasil sem te mostrar esse lugar, essa visão que Jesus teve quando Ele passou por aqui, e Ele subia ao monte diariamente. Vou te mostrar de onde que Ele vinha. Olha só, olha lá. Reconheceu? É uma construção muito... projeto arquitetônico, né? Projeto diferente. Muito bonita essa arquitetura dessa igreja. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá. Lindo, né? E aqui foi onde Jesus olhou para a cidade, né? Que a gente tem uma visão muito próximo, né? Do muro... Das muralhas de Jerusalém e também da mesquita de Alaxa. Olha lá. Olha isso. Então Jesus teve essa visibilidade quando Ele subiu aqui e olhou para Jerusalém, né? Vou abrir bem a câmera aqui para você ver em detalhes a porta dourada. Está lá. Embaixo, um cemitério árabe. Ali a mesquita da pedra onde está a pedra que Abraão sacrificaria Isaac. Na realidade, na pedra que está ali, não só Abraão sacrificaria Isaac, mas o próprio Deus sacrificou um cordeiro e vestiu com a pele desse cordeiro Adão e Eva. Na pedra que está ali, foi a pedra que Abel e Caim fez o sacrifício perante Deus. A oferta de Abel e Caim foi apresentada ali. Ali também foi apresentado, como eu disse, Abraão, que apresentou seu filho Isaac e Deus preparou o cordeiro. Ali nesse lugar é onde estava construído o primeiro e o segundo tempo. E vai ser construído o terceiro também. Esse lugar é um lugar de muita... Esse alto monte que você está vendo cercado é o lugar mais sagrado da faixa da Terra. Você pode ter certeza disso. Ali começou toda a história bíblica, toda a história da Torá, toda a história dos livros e diz respeito ao único Deus que começou ali. Ali naquele lugar, os árabes acreditam que foi a ascensão de Mohamed, que é Maomé. Eles acreditam que Mohamed amarrou o seu cavalo em uma das árvores que estavam ali naquela região e dali ele foi acendido aos céus, ele foi arrebatado, ele subiu. Essa é a crença dos islâmicos. Você vê que é um lugar que envolve as três maiores crenças do mundo. Porque ali está voltada a fé dos islâmicos, acreditando que foi dali que Mohamed subiu. ali está a fé do judaísmo, porque ali é onde está a pedra principal que o próprio Deus fez o primeiro sacrifício na face da Terra e que o templo, o primeiro e o segundo, foi construído, quando Davi comprou todo esse alto monte chamado Eira de Araúna. E ali também está voltada a fé dos cristãos, daqueles que acreditam em Jesus Cristo e no poder do Evangelho, até porque todos que acreditam no Evangelho sabem que na terceira vinda de Jesus, na primeira ele veio como homem, na segunda ele virá para arrebatar a igreja, não descerá aqui na terra, mas ficará nos ares, e na terceira ele descerá aqui, colocará os pés aqui no Monte das Oliveiras, onde eu estou, e com o sopro da sua boca, destruirá a besta e o falso profeta que estará ali. Nesse episódio, nós, a igreja, desceremos junto com Jesus, aqui nesse Monte das Oliveiras, e destruiremos junto com Jesus, a besta e o falso profeta. Então, esse lugar aqui é um lugar que concentra a fé dos três maiores segmentos do único Deus da face dessa terra. Está certo? E eu vou concluir com todos vocês, agradecendo pela oportunidade, agradecendo você e sua família pela oportunidade, dizendo a todos que estão me acompanhando que ore por nós, ore pela minha família, ore por mim, ore por todos nós, para que tudo venha a correr bem, ore pelo nosso canal, para que a gente possa conseguir o nosso canal de volta, e que tudo venha a se encaminhar em nome de Jesus Cristo. Está bom? Eu agradeço pela sua atenção, muito obrigado, vou ficando por aqui, e vamos continuar gravando os documentários, porque tem muita coisa boa para ser apresentado para você pelo resto do ano. Está bom? Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, não esqueça, o número da conta do Ministério está na Liga do Tempo, para você nos ajudar no projeto da Janela 1040, que é o projeto de missões, projeto de evangelismo. Infelizmente, muitas pessoas não nos ajudaram esse mês, até agora não nos ajudou, o mês está terminando, em nome de Jesus, corra lá numa agência da Caixa Econômica Federal, numa lotérica, nos ajude, você que está fora do Brasil também, não deixe de nos ajudar, você está ajudando a si mesmo, e também o Reino de Deus. Está bom? Deus te abençoe. Desde aqui do Monte das Oliveiras, da Igreja de Maria Madalena, Pastor Claudineu Oliveira, MME, Ministério Milagres Extraordinários. E eu vou concluir com a imagem virada para lá, para aquela visão linda. Dá uma olhada. Olha isso. E aí E aí E aí Se inscreva no canal